GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Meu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar, se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega Se eu pegar não dura, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, choppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes, flyin' slow, strip, poke And get up, throw, drop low, foe show Booty, round, no, I'm a dog, caught a pound Dog, pound, hoe, I just wanna see you go Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz